A partir de hoje, veículos automotores podem adotar a placa modelo Mercosul seguindo a determinação do Conselho Nacional de Trânsito. A placa vem com novos itens, uma película especial, uma tira holográfica e uma marca d'água que vão dificultar as falsificações e as clonagens. Um código QR Code também constará na placa tanto traseira quanto na dianteira dos veículos, com um diferencial. Os códigos serão diferentes. Os motoristas já podem, a partir de hoje, fazer uso dessa nova placa. Agora é bom que se diga que quem já tem a placa cinza não está obrigado a vir ao Detran fazer essa substituição. A placa padrão Mercosul é obrigatória para os veículos novos e para aqueles veículos que vão transferir de jurisdição. Os outros ficam com caráter facultativo. As pessoas que tiverem também interesse em ter seus veículos com essa placa padrão Mercosul podem se dirigir ao Detran para fazer a substituição também. O lançamento oficial do modelo Mercosul de placa ocorreu na manhã desta terça pelo governo do Estado. Piauí passa a ser o oitavo a adotar a placa que segue sequência de letras, número, letra e números. Bem diferente do atual modelo, de três letras e quatro números para carros e motos. A partir de uma mudança na legislação, uma lei que leva em conta um tratado do Brasil com o Mercosul e que permite que todos os países do Mercosul, da América do Sul, possam ter um sistema unificado nessa área de emplacamento veicular. É uma placa moderna, uma placa que é capaz de ter um misto de número e letras, não é? Que identifica o veículo, tem um sistema também que permite leitura de forma digital, de forma moderna e isso é fundamental. Significa também segurança para o usuário, ou seja, a gente vai ter um risco de furto, de uso de placas ilegais praticamente zero, porque ele é controlado por uma base de dados no Brasil e em cada um dos países de forma unificada. Então, aqui o nosso presidente do DETRAN, o Arão, nessa pactuação aqui com os empreendedores, permite que o Piauí também marche a partir de agora de forma moderna. Lembretes importantes, nessa fase, pelo que está estabelecido em lei, nós vamos ter um emplacamento com essa nova sistemática, com essa nova placa para veículos novos e por adesão. Ou seja, à medida que houver a mudança veicular, é que nós vamos tendo a inclusão de novas pessoas nessa sistemática. Para os fabricantes de placa, o mercado aqui no Piauí está preparado para mudança. O sindicato vem trabalhando ao longo desse período, quase cerca de quase dois anos, organizando as empresas locais para se adequarem ao novo modelo. Então, o sindicato em si, em tese, o mercado em si, ele está preparado para isso, então a gente está todo preparado para o início da placa Mercosul. E nós, como entidade de classe, estamos muito felizes com isso, porque a gente vem trabalhando ao longo do tempo, trabalhando ao longo do tempo, para ter uma maior segurança. Então, a gente está muito feliz com essa placa Mercosul. Com relação ao impacto financeiro para o estado do Piauí, com a implantação desse novo modelo de placa veicular, o governador Wellington Dias afirma de que nada muda. Os custos são praticamente os que já são realizados atualmente. Um custo semelhante ao que a gente tem hoje, está certo? É com um facilitador, porque você tem mais do que uma placa, você tem um controle moderno de tudo, de toda a história do seu veículo. E isso é fundamental. Quer dizer que ele simplifica o sistema? Ele simplifica o sistema e ele moderniza, porque por trás da placa tem a forma de captação de uma base de dados com toda a informação do seu veículo, que é restrito ao proprietário do veículo e ao CEPRA, que é o sistema com o DETRAN, com o DENATRAN, com todo o sistema de controle veicular brasileiro. E o sistema de controle veicular brasileiro, com o DETRAN, com o DETRAN, com o DETRAN, combate o reimbardo a Theory, com o DETRAN, com o DETRAN e o DETRAN é a base de dados da placa, com a DETRAN, com o 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 DETRAN,